Seção 3ª Base imponível e lançamento Artigo 52. Base imponível das taxas de licença ou valor estimado das atividades de controle e fiscalização realizadas pelo Município no exercício regular de seu poder de polícia. Artigo 53. Lei municipal fixará o valor estimado para o custeio das atividades de controle e fiscalização do fato imponível de cada taxa. Artigo 54. A fixação do valor referente às taxas de licença deverão levar em conta, para cada taxa, a complexidade dos trabalhos especializados e outros relevantes à realização dos fatos imponíveis. Artigo 55. ATL, ATEP, ATOI, ATLCE e ATLAC serão lançadas de ofício observado o fato gerador de cada taxa. Artigo 56. Quando a solicitação for em caráter permanente ou por prazo indeterminado, ATEP e ATLCE deverão ser lançadas com a periodicidade estabelecida na legislação pertinente. Artigo 57. ATVF e ATVS deverão ser lançadas de ofício com a periodicidade estabelecida na legislação pertinente. Artigo 58. As taxas de licença deverão ser lançadas pela autoridade fiscal competente, admitindo-se a gestão compartilhada entre órgãos da administração direta e indireta quanto às atividades de arrecadação e de cobrança. Abertura Center Microsoft Office Microsoft Office Word — Atalon 용ン de B devastated Meritura einen verlagido de autorização Casey de Aotei 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 A Nouура